que corre o jogo inteiro, né, a gente poderia ter sido um jogo talvez mais tranquilo, a gente teve chances claras e não convertemos, né, também mérito do Ronaldo, mas assim, eu acho que o empate fez uma justiça mínima, óbvio, pelo jogo, né, a gente fez chances mais claras, o Atlético foi mérito, fez o gol de bola parada, tiveram volume, né, a gente vai criar várias chances de bater faltas laterais, né, espanteios ali, tiveram um momento bom ali no segundo tempo, aproveitaram e fizeram o seu gol, mas eu acho que o resultado aí, vai fazer uma justiça mínima, seria o empate pelas chances reais que a gente criou, assim, a gente teve cara a cara com o goleiro, eles não tiveram isso tão claro com relação ao Dênis. Ô Claudinei, saindo até da questão só do jogo, do que foi, né, de criação do Vila, enfim, é, eu observei muito a reação que você, que todo o grupo teve com o Marloni, quando ele faz o gol ali no último lance do jogo, você já bancou o Neto Pessoa quando ele esteve num momento muito difícil, ele voltou a marcar lá em Ribeirão Preto, o grupo abraçou ele também, eu queria que você falasse dessa sintonia que você criou com o seu grupo, de não desistir de jogador, mesmo quando a torcida questiona, quando a imprensa questiona e aí eu entro no mérito do Marloni, muitas vezes questionado e você sempre colocando ele pra jogar na Série B do Brasileiro, e vocês se deram um abraço muito grande no momento da comemoração, por que dessa sintonia toda? Sim, Geninho, a gente, o Marloni não tem entrado em todos os jogos, tem até jogos que ele não entra, né, e o comportamento dele não muda, é um cara muito profissional, um cara que tá sempre com, acompanhando os bastidores, é um cara que sempre tem uma palavra positiva, sempre tá torcendo, sempre tá trabalhando, né, um cara que mantém a sua humildade, né, eu acho que a humildade precede a honra, hoje o Marloni foi honrado, falei pros atletas do ministério, eu ficaria feliz com qualquer um ter feito gol, se fosse gol contra, a gente ia ficar feliz igual, mas eu acho que o Marloni merecia muito, né, porque a gente sabe, né, desse entorno aí, dessa pressão, como já teve com o Neto, às vezes tem com o Marloni, daqui a pouco se não empatasse o jogo, não empatou, porque o Marloni entrou, se tivesse entrado outro tinha empatado, e o Marloni entrou e empatou, eu fiquei feliz, né, comemorei muito gol mesmo, porque do outro lado, quando fizeram gol, também parecia que tinha acabado o mundo, então também tem a gente que comemorar, né, então a gente também comemorou efusivamente com os atletas, fui lá abraçá-los, né, porque o vento que venta lá, venta cá, né, o mesmo palco que dá em Francisco, dá em Chico também, então o mesmo direito que a comissão de lá tem direito de comemorar o gol, se jogar, fazer o que quiser, eu também quis extravasar e comemorar, acho que a gente merecia o empate, né, o cruzamento do Marcelinho com a menina também, que ficou um tempo de fora, tá voltando, no aquecimento, machucou a mão no aquecimento, né, e daqui a pouco entrou e deu o cruzamento bom do Marloni, então a gente, eu tô muito feliz, não com o resultado, acho que eu ficaria mais feliz com a vitória, lógico, mas o jeito que foi, não dá pra gente reclamar, empatar no último, quase no último lance do jogo, uma coisa muito bacana, a questão do Marloni é isso, é, eu, eu como treinador, eu olho assim, às vezes falo assim, pô, o cara vai desanimar, agora ele vai desanimar, e no mesmo momento ele desanima, continua trabalhando, incentivando, torcendo por todo mundo, então é um cara que a gente tem o prazer de ter no grupo, como o Neto, como assim, o nosso grupo, eu já falei isso, é, a gente tem aí, 100% do grupo hoje focado e empenhado em fazer uma grande Série B. Boa noite, Claudinei, bom falar contigo, e assim, você até falou aí do Marloni e do Marcelinho, né, a tal da estrela do torcedor, né, ou melhor, do treinador, né, você colocou os dois jogadores no decorrer, e saiu a assistência e o gol dos jogadores que entraram, gostaria que tu falasse, você acredita nesse negócio de estrela mesmo, e também assim, jogo assim, classe, as oportunidades que o Vila teve ali com o Eberton, e outra com o Caio também, e o próprio Neto, no mesmo lance, não pode errar, é algo que talvez você vai dar uma cobrada na pro meio também, Claudinei? É, assim, entra o mérito do goleiro também, adversário, né, como o Denis, né, tem feito, o Denis defesa em alguns jogos aí da Série B, o Ronaldo já no jogo do estadual lá, que foi 2x2, e depois a gente parou no Ronaldo, e hoje a gente acabou parando no Ronaldo de novo, um grande goleiro, trabalhei com ele na Vitória em 2015, ele tava vindo da base, e assim, a gente, lógico, ninguém mais que jogador quer fazer o gol, né, mas é entender o momento, é orientar alguma coisa, os goleiros saem muito, né, fazendo aquele crucifixo, a gente fala, então às vezes se você não finalizar, esperar um pouquinho, você consegue às vezes tirar a bola do goleiro e fazer o gol, mas assim, é, futebol é complicado, né, um esporte antinatural é praticado com os pés, o cara às vezes vai tocar, a bola sai um pouquinho do controle, mas assim, é, com relação à estrela, não acredito que é a estrela deles, a estrela dos atletas, às vezes tem que brilhar, a gente faz as trocas ali, porque a gente aposta em todos, né, como falado pelo Geninho, teve jogo, o último jogo no Ninho entrou, jogou 45, hoje o Ninho acabou não entrando, porque a gente achou que o jogo pedia mais o Igor, e até por preocupação com a bola aérea, a gente acabou tomando o gol, é, descanteio, mas a gente se preocupou em deixar um time com uma estatura boa em campo o tempo todo, e que a gente achava que era, talvez, a única maneira de eles fazerem o gol na gente, ou a mais, mais provável seria assim, porque eles estavam tendo muitas bolas alçadas na área, enfim, é, a questão de perder os gols é conversar, orientar, ver, o jogador rever o lance, né, mas não achei que foi desplicência, foi mais mérito, talvez, do Ronaldo, né, chegou bem, cresceu bem para cima dos atacantes, e vamos trabalhar para fazer mais gols, né, vamos procurar na próxima chance que a gente tiver, a gente concluir melhor. Claudinei, boa noite, é, eu queria saber da sua opção ali, né, de tirar o Caio Dantas naquele momento, e não o Neto Pessoa. O, nós tivemos um jogo na última terça-feira, que o Caio jogou 90 minutos, né, e aí o Neto jogou só 45, então, se eu precisava de um cara para jogar 90 com intensidade, correndo, marcando, o Neto estava mais descansado que o Caio, né, o Parede jogou dois jogos, um jogo no sábado e um na terça, ele correu, contando os dois jogos, mais de 22 quilômetros, ele correu 11, mais de 11 quilômetros por jogo, né, os números que a gente tem, então é normal que o Parede também, uma hora vai cansar, né, o Gelado está jogando todos os jogos 90 minutos, aí daqui a pouco o Gelado não está tão bem no segundo tempo, você tem que entender que o Gelado, apesar de ter 19 anos, também uma hora vai cansar, né, são uma sequência grande de jogos para um time que joga com intensidade, né, não é, talvez, se fosse um time que fosse um time passivo, desce a bola para o adversário e ficar só esperando o adversário trazer a bola até a gente, para a gente tentar contra-atacar, não pesasse tanto, mas pela intensidade que a gente cobra do Neto, do Caio, né, dos caras ali da frente, o Everton, todo jogo a gente está revezando com o Rond para não ter problema de lesão, então, assim, a opção é por isso, né, a gente procurar controlar a minutagem deles, mas a gente também não perder nenhum dos dois por lesão, né, daqui a pouco você deixa um aí, dois jogos 90 minutos ou três jogos 90 minutos e lesiona, a gente vai ficar só com o nove, não tem nem mais opção de fazer o esquema com dois centravantes, a gente vai ter que improvisar alguém ali ou usar o meia. Claudinei, apesar dessas oportunidades perdidas pelo Vila no início da segunda etapa, pelo Dantas e pelo Brito, o Atlético teve mais domínio, né, agrediu mais, foi para cima ali, até conseguiu o gol, você acha que pelo fato de ter acontecido esse jogo num horário atípico aqui em Goiânia, né, nessa Série B, são poucos esses horários, o Vila sentiu mais o clima quente do jogo, calor ou não? Não, acredito que não, até porque o Atlético jogou um dia depois da gente, né, eu sou um cara muito justo quando eu falo as coisas, do mesmo jeito que às vezes eu falei que a gente foi prejudicado, por exemplo, contra o Avaí, que jogou na sexta, a gente jogou no domingo, fomos jogar quarta-feira em Florianópolis, eu acho que se alguém tinha que sentir, seria o Atlético que jogou na quarta-feira em Natal, né, a gente jogou terça-feira aqui em Goiânia. Eu acho que foi mais situação de jogo mesmo, eu acho que o Ayrton entrou bem no jogo, né, começou a criar problemas ali, num contra não contra o Rodrigo, e aí isso aí gerou muitos escanteios e faltas laterais, do outro lado, o Léo ficou pendurado com o Amarelo, tanto que a gente colocou o Marcelinho, né, teve umas duas faltas seguidas que o Léo fez ali, depois começaram a ter muita bola parada, né, e a bola parada resolve o jogo, eles aproveitaram bem, mas assim, eu acho que foi um volume, teve volume, né, mas assim, as chances mais claras, eu acredito que foram nossas, independente desse volume que eles tiveram no segundo tempo, mas eu não acho que foi um cansaço não, até porque, né, se fosse por isso, o Atlético teria que ter sentido mais que a gente. Muito obrigado.